Enfim, fim dessa dia maravilhoso que vivemos em 2023. Aqui estava no aeroporto, voltando pra casa. Claro, fazendo aquele lanchinho e esperando o meu voo. Hora de embarcar. Gratidão principal. Um ao meu Paraná. E é isso assim. Foi conhecer a sede do TikTok Brasil principal. Um ao meu Paraná. Um ao meu Paraná. Um ao meu Paraná. Um ao meu Paraná.